Agora esse troço do cara meio que tá meio fudido, tempo apertado, isso é complicado. Uma vez dois amigos, eles estavam tão mal, tão mal que eles não tinham mais, Arturo, como dois amigos, tipo eu e tô assim ó, fudido. E aí eles já não tinham mais como ir pra comer, não tinham mais dinheiro pra comer. E aí chegou uma hora, não tinham dinheiro pra comer, aí chegou uma hora e o cara perguntou assim quanto tu tem? E ele falou, tchê, eu tenho seis pila e tu, eu tenho dez. E juntaram dezesseis pila, o cara falou, eu tenho uma ideia, o cara, qual foi a ideia? Eu vou comprar um salame. Não, mano, bota fora o nosso dezesseis pila num salame, tá? Tem uma boa ideia, tu vai fazer fatia de, não, 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 não é isso. O cara foi lá e comprou um baita de um salame e combinou com ele assim ó, 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 vamos fazer o seguinte, ó, 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 nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse salame aqui e nós vamos entrar nos melhores restaurantes que a gente tem à disposição. E o cara, mas como assim nós estamos fudidos? Deixa pra mim. O que que nós vamos fazer? Nós vamos sentar, jantar, e no final da janta, quando tu bebeu, comeu, tudo, o que que eu faço? Eu pego o salame, encaixo ele por dentro da minha calça e tu começa a chupar o salame. Isso aí vai dar uma gritaria, vai fechar uma pauleira e ninguém vai nos cobrar e nós vamos embora, nós vamos só apanhar e deu. Pá, mas que baita ideia, tchê. Que baita ideia. Eles pegaram, decidiram e fizeram o seguinte, ó, vamos hoje, então, no rodízio de pizza, cara. Mas pelo amor de Deus, faz sempre que eu não vou no rodízio de pizza, então vamos. Chegaram no rodízio de pizza, sentaram, veio aquela coisa, no rodízio de pizza, bom. Ó, o senhor quer aqui, ó, o javali, o molho de vodka, não sei o que, aceito. E tocou, e queijo brie, e não sei o que, e calabresa, e comeram, e tomaram uma coca, e tomaram, me dá uma cerveja, me dá uísque, tomaram, não sei o que, e foi comer, o cara levantou, começou a chupar o outro, e fechou, mas o que é isso? E levaram, e os caras foram embora, e falaram, ah, deu certo, caralho, deu certo, deu certo, e alinharam embora. E aí, eles começaram a fazer isso todos os dias, em tudo que é lugar, em tudo que é lugar. Aí, eles foram em rodízio de pizza, foram no Nabrasa, churrascaria, do Chitãozinho Chororó, Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio e Leandro, Bruno e Marrone, e tocaram ficha, churrascaria e sushi, e aí, chegaram uma hora, estavam os dois já bem, tinha a melhor ideia que nós tivemos. Aí, o outro falou assim, vamos fazer o seguinte, cara, nós estamos muito bem, agora, vamos fazer um negócio, vamos trocar um pouco desse salame aí, porque, eu estou ali, sabe que o meu papel ali é botar ele na boca, ele já está meio rançoso, ele já está meio com gostinho coalhado, ele está com um troço meio diferente, de vamos trocar o salame. Aí, o outro falou assim, não, mas o salame eu perdi ele na pauleira do Galeta, uns três dias atrás. o cara já estava chuvando a pista no outro. Deus da galeteria. Deus da galeteria, quando fechou numa pauleira, o cara já estava só na pista no cara, já está meio salombo, já está com um gosto estranho. Cara, vamos só trocar, vamos trocar só esse salame, cara, pelo amor de Deus, só me troca o salame. Não, faz o salame que eu já perdi. Faz umas três semanas. Ai, ai, cara. E com essa piada? E com essa grande piada? Chegou lá! Ah, essa foi boa, cara. Essa eu não conheci. Eu nunca tinha ouvido. Não conheci essa. Eu achei que você ia contar aquela do cu, que o cara bota o salame no cu, que nem moedinha. Não, é do coco e do salame, não é? Não, do coco e da pista, não é essa? Ah, eu não lembro, mas é tanta coisa. Essa aí quem me contou foi o Esmanioto, pai. Um abraço pra ele. Luiz Fernando Esmanioto, grande piadista. Um abraço, pai. É a cara dele, meu.